Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e no episódio de hoje vai bater um papo comigo o Adão Pereira. Além de ser meu amigo aqui, meu vizinho, que tem um comércio aqui bem bacana, almoçava lá muito, agora ele não tá mais fazendo almoço, agora só janta, não é janta, é pizza. Pizza, lanche, porções. Mas ele não veio por causa da pizza, não. Ele veio aqui porque ele é pré-candidato a deputado federal, não, estadual. Estadual, que eu conversei com o federal agora, então me confundi. Então, deputado estadual e também ele faz parte do Conselho de Segurança aqui do Bigorrilho, que é o bairro que nós estamos. A Lula aqui é do Bigorrilho, eu não, eu sou do Boquerão, eu sou do outro lado. O Daniel vai bater esse papo comigo, eu vou entender por que ele tá sendo pré-candidato e como que ele entrou nesse Conselho de Segurança aqui do Bigorrilho. Valeu, Adão, obrigado por você ter vindo aí. Obrigado, Daniel. Bater esse papo comigo. A gente que agradece o convite aí, tá sempre à disposição. Fechou. A primeira pergunta que eu quero fazer assim é que eu faço pra todos que estão em pré-candidatura. O que te deu pra querer entrar pra política? Foi através desse Conselho de Segurança? É, através dele eu trabalhei na Volvo na área de segurança do trabalho. Eu sempre gostei da parte de segurança. Ah, você já era de segurança do trabalho. De segurança do trabalho, né? Minha formação é segurança do trabalho. Então, quando eu saí da Volvo, eu fiquei meio, poxa, vou ficar só com o comércio, né? E se eu sou muito imperativo assim, então tá sempre na atividade, no movimento. E aí eu então entrei nesse Conselho de Segurança como vice-presidente, participando, aí passei a ser presidente e a gente, as lideranças dos bairros necessitam. Isso foi na Volvo? Isso não, fora daí. Quando eu saí da Volvo, né? Ah, tá. Saí da Volvo e eu logo entrei no Conselho de Segurança. Você já entrou em mercado, tá? É, não tem, eu sei, eu trabalho é tudo voluntário, não tem salário nenhum, então é bem... É o consegue, né? O Conselho de Segurança Comunitário do bairro. Então, ninguém, quem participa desse grupo, desses grupos, eles não têm salário nenhum, não ganha nada, não tem salário nenhum, nunca teve. Nossa! Então, tem mais de 110 pelo Paraná inteiro. E você tá com o tempo lá no Conselho? Já, sete anos já. Sete anos? Sete anos. Agora a gente tá com a nova... Por mês que vem já tem lançamento da próxima... No próximo grupo de trabalho a gente tá e não... E vai se manter, né? Legal. Procura se manter porque é uma coisa que é bem valorizada pelo bairro e é necessário, né? É muito necessário, é bem necessário. Mas como é que é a rotina disso? Você tem uma rotina diária ou empedia? São reuniões mensais, então vocês têm um grupo de WhatsApp que é o Conselho de Grigurrilho, onde ali estão todas as diretrizes. Tem lá a Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Civil, Rotam... Tá tudo lá. Todas essas pessoas estão ali, esses líderes estão ali e a comunidade também. Então quando acontece algum tipo de roubo, de furto, é ali que tá. Prevenção, alguma coisa relacionada à prevenção. Bom, tem uns caras atacando tal localidade. Isso. Eles ficam... É, agora por exemplo aqui no bairro eles estão furtando aqueles tampões ali de incêndio, né? Então eles... É, aquele tampão que você protege ali de incêndio, que é que você acopla a mangueira de incêndio. Ah, sei. Que ele é protegido. Aquilo ali é um material que é vendido no ferro velho. E os caras vêm ali e arrebentam. Então é o que tem acontecido agora no momento. Entre outros, né? Lógico. Furto de bicicleta, entre outros. Então essa união, esse Conselho de Segurança, ele participa com essas pessoas que são líderes, né? Da PM, Guarda Municipal. E essas pessoas, eles estão ali trabalhando justamente em pró da comunidade. E a comunidade também ali pra pedir reforço, né? E assim por diante. Então ela é bem legal. Vem aí o trabalho da Prefeitura de Curitiba e do Governo do Estado, né? Que são os líderes que juntam. Tá, mas além do grupo, como é que funciona assim? Você dá sugestões? Como é que essas reuniões? Essas reuniões acontecem mensalmente, né? Agora nós estamos retornando agora após a pandemia, né? Então ali é composta pelas autoridades. Liderança da Guarda Municipal, liderança o capitão da PM, que responde pelo nosso distrito, que está lá hoje no Bom Retiro, né? Ele responde por sete, né? Sete bairros. Daí nós temos a Polícia Civil, que também tem um representante junto conosco ali. A comunidade como um todo, no que diz respeito dos conselheiros, né? Então é o presidente, o vice-presidente, mais oito que fazem parte ali desse grupo. E essas reuniões as pessoas trazem justamente isso que você falou. Ó, eu fui assaltado tal dia, eu tive... Ó, nós podemos melhorar agora como foi melhorada a iluminação. Nós tínhamos um problema crônico aqui no bairro, que era onde nós tínhamos ali uma parte de comércio embaixo, onde o pessoal estava morando, eles moraram por volta de quatro anos. De quatro a cinco anos naquele comércio. Que era um banco que fechou e está ainda sobre júdice, né? Com o proprietário, que é um problema que eles têm lá. E não tem loja aberta, não tem nada. Só que está lá o espaço e o pessoal estava morando ali. Então vinham moradores de rua que precisavam realmente de um lugar para morar, que não aceitavam ir para o FAS, mas tinham também aqueles que se aproveitavam da situação. E nós conseguimos só fechar ali porque, primeiro, o dono foi muito parceiro. E, segundo, a questão que nós ali, durante esse período, foram cinco pessoas que tinham mandato de prisão. a polícia fez a prisão deles ali. Então foi nessas... Periodicamente a gente pedia para que eles viessem fazer uma vistoria e nessa aí apareceu. Então durante esse período. Então hoje está tudo lacrado lá. É um lugar que está tudo... Foi gradeado e não tem mais essa situação. Eu, assim, vou ser um pouco bairrista, claro, né? Porque eu estou falando logo com você, mas... Eu acho, eu sou paulista, eu moro aqui há seis anos, então eu já acho Curitiba super seguro comparado a São Paulo, mas muito... Já é tanto que você fala, pô, qual é o problema do bairro? Está roubando a tampinha, não é tiroteio, né? É muito diferente. Já é uma disparidade absurda, já é bom demais. Mas crime tem em todo lugar. Como é que é o bigorrilho? Porque aqui eu moro no Boqueirão, que é mais afastado, mais carinha de interior, mais calmo, mais tranquilo. Eu nunca vi nada. E aqui no bigorrilho, como é que é em relação aos outros bairros de Curitiba? A questão da segurança? Olha, é... Tem mais comércio... Tem os levantamentos que são feitos pelas ocorrências, né? Mas quem vem de fora e quem mora aqui, eu sou morador há 15 anos, né? Então, só voltando lá, eu sou nascido em Santa Felicidade, né? Sou curitibano, tenho 47 anos, sou curitiboca, né? Curitibano mesmo, né? Porém, então, o que o pessoal vem de fora e fala, poxa, é seguro. Eu sinto um ar de mais segurança. Por quê? Porque as pessoas se movimentam mais, o pessoal, na noite, ontem, meia-noite, tem um movimento, né? Agora, com a questão da pandemia, voltou e melhorou. Então, são casos, como você falou, isolados lá, roubou um celular, roubou um... Ah, muito isolado lá. Isso acontece em todos os bairros, né? A gente tem aí essas ocorrências, né? Então, tem essas situações. Porém, o que vale hoje é um bairro que está organizado, né? Então, nós não precisamos que a viatura passe a todo momento. Mas nós temos o telefone da viatura, que é o 190, então você vai ligar o 190 e vai ser atendido. Aí entra um problema que o Concegue atua. Nós não temos viatura suficiente para atender esses sete bairros que eu falei. E aí, como é que faz? Então, tem todo um cronograma onde foi apresentado pelo capitão, pelos capitões que sempre estão passando pela coordenação ali, e eles se organizam para estar atendendo. Entendi. Então, tem cavalaria, como a gente... Quando a gente solicita, vem cavalaria, vem o Rony. Então, são vários casos que já foram sanados aqui justamente por isso. Então, nós estamos organizados. Hoje, a tecnologia traz isso para nós. Sim. Você tem um grupo de WhatsApp que, se você for furtado, agora você coloca ali. Opa! Aparece a foto do cara que fez isso. Um exemplo, né? Às vezes, tem momentos que a gente nem coloca a foto devido às leis. Mas, é... Ah, o cara estava de cinza e tal. Teve um aqui que furtou várias vezes uma farmácia. Na quinta, sexta vez, ele foi pego. Por quê? Porque tem essa organização por trás. Tanto da PM quanto da guarda, né? E no teu negócio ali já, tu conta-se alguma coisa? Graças a Deus, nos 15 anos que a gente está ali, houve uma situação isolada, né? Então, uma família veio de Manaus. Eles ficaram em um hotel aqui em Curitiba, próximo de um shopping, no centro da cidade. E eles chegaram na pizzaria. A família. A família, é normal. Ah, vamos sentar lá dentro. Não, aqui fora, estava gostoso. Era no mês de fevereiro, bem quente. E a gente até começou a atender eles. Eles fizeram o pedido. Antes de chegar a pizza, chegaram três pessoas. E abordaram, com armado já. Ah, não era a família. Chegaram... É, chegaram na família. Ah, chegaram na família. Na família. Chegaram e abordaram, e queriam dinheiro. E levaram quatro mil reais. Quatro mil e duzentos reais. Né? Então... A família é o seu também? Não. Não chegaram, no meu estabelecimento, não chegaram a entrar. Não entraram. Porque você tem as mesinhas lá fora. Justamente. Então, depois, com a investigação, chegou que foi justamente, eles foram do hotel, eles foram seguidos até o shopping, e do shopping foram seguidos até aqui. E aí, é aqui que eles levaram, tanto é que eles forçaram, não levaram... Acho que levaram um celular, mas o que eles queriam era realmente o dinheiro, e sabiam o que tinha. Eles estavam andando com o dinheiro. Não quer dizer... Uma situação que teve algum informante, não sei o que houve na época. Eu não vou saber. Então, foi uma situação realmente isolada, da nossa... É, não era em você, né? Era uma questão que a pessoa colocou como se fosse um sequestro, né? Já estava mirando, né? Então, e assim, tem diminuído muito também, né? A gente fala, o pessoal fala, ah, mas você está acontecendo? Então, tem diminuído muito, as pessoas têm voltado, os planos de ação que tem o FAS, outros planos de ação. Então, hoje, assim, se a pessoa fala, eu quero trabalhar, eu quero sair do crime, ele tem opção. Então, a gente está falando de Brasil, mas nós vamos falar de Brasil, nós temos essas opções. É só o querer. Então, esse querer tem aumentado muito. Ah, é? E eu acredito nisso. Então, as pessoas que estão hoje com o Ministro Comunitário, só estão porque acreditam nesse... O Rotary, por exemplo, que é um clube de pessoas que ajudam voluntariamente também, pagam por ser sócio. Você paga por bem... Nunca entendi, você faz parte do Rotary? Eu sou presidente do Rotary. O Rotary Clube Champanhar Curitiba, hoje eu sou presidente atual. Porque eu nunca entendi muito bem o Rotary. Agora você vai matar essa minha dúvida. É um clube que vem dos Estados Unidos, né? Foi criado lá há mais de 110 anos, né? Então, são associados daquele... Nós fazemos parte de um distrito, 4730 é o nosso distrito aqui. Então, cada bairro pode ter o seu Rotary. Cada associado paga hoje, em média, 100, 110 reais para ser associado. Para fazer parte daquele grupo. O que esse grupo faz? Trabalha em vários projetos. Vários projetos para criança, para polio. Você tem projeto para idosos. Você tem projeto para mães. Você tem uma gama de projetos que você escolhe o que vai fazer. E aí, você... Aquele, esses 110 reais, ele é distribuído. Ele vai para o Rotary Internacional. Ele vai para várias pontas dessa estrela, que é o Rotary, para que seja trabalhado. Então, hoje, por exemplo, nós estivemos lá na Unidade de Saúde falando sobre a polio. Nós estamos com o valor, que ontem eu fui no banco, nós temos 162 mil reais, que está hoje sobre a nossa responsabilidade, para que a gente compre equipamentos para uma unidade aqui do Hospital das Clínicas, onde há quatro anos atrás a gente conseguiu buscar esse valor para polio. Então, para quem tem problema de polio hoje, no Paraná em si, e quer ser atendido, vai ser atendido por esse hospital. Já é atendido, né? Mas aí, de uma forma mais direcionada. Então, a gente está sempre assim. A Unidade de Saúde, ali, na pandemia, nós tínhamos dois espaços. E eles não se conversavam, esses espaços. Tinha uma falha lá de dois metros, que não era coberto. Sol e chuva, quem fosse lá ser atendido no postinho, ficava ali. O que o Rotary fez? Nós fizemos, entre comunidade e Rotary, fizemos a cotação, 3 mil reais para fazer a lona lá, construir essa... 3 mil e 200 reais. Nós fomos lá e doamos para a Unidade de Saúde. Ah, mas a Prefeitura? Não, a Prefeitura faz, mas dentro do projeto dela, da estrutura que ela tem hoje, o processo, às vezes, é lento. Então, ia levar nove meses. Com 42 dias, nós entregamos lá. Então, a Pronto está resolvido. Então, é parceria, é parceria. Mas o Rotary é exclusivamente só para esse tipo de ação ou, tipo, tem... Deixa eu tentar entender. Isso é aquela coisa também de meio de empresários, um ajuda o outro. Tem também. Mas não é o... Não deixa de ser. Não, não é o foco. Qual é o foco ou é esse? O foco é esse. É você voluntariamente ajudar as entidades e se ajudar. Então, é sem peso e sem medida. Entendi. Ah, hoje nós vamos fazer, por exemplo, doação, final do ano, nós estamos com uma família lá em Paranaguá, que está... Várias famílias lá precisando de alimento, na época da pandemia. Ah, foram doados lá 220 cestas básicas para aquela instituição. Entendi. É projeto na escola para crianças que não... Vai fazer lá uma avaliação bucal. Entendi. Uma avaliação visual, nós fizemos agora. Inclusive no Boqueirão, nós tivemos ali no Alto Boqueirão fazendo há um mês atrás. Legal. Que é o projeto Boa Visão. Então, os alunos daquela escola fizeram todas as avaliações. Todos eles fizeram avaliação visual e lá, 30 tiveram lá um problema. Atimulativo. Aí foram doados os óculos por esse projeto, que aí são dois, três rótales daí. Ou seja, a UNI, né? Ah, seja... Aí tem o Lions também, que vem junto de encontro, que trabalhou. Nós formamos um projeto com a Guarda Civil, né? Eles ganharam um container de tênis, um exemplo. Uhum. E aí esses tênis estavam lá estragando. O que a gente vai fazer? Não, nós vamos separar esse material e doar para todo o Paraná. Ah, foi feito esse trabalho. Mas quem vai fazer essa separação? Não, a separação. O Lions e o Rotary fizeram. Então eu fui lá, doei quatro horas do meu tempo para separar esses tênis. E mais votarianos que puderam participar. E a coisa fluiu. Que legal, cara. Então é muito legal, é muito gostoso. Para quem gosta do trabalho voluntário, eu me achei. Quando eu fui participar, a primeira vez eu fui dar uma palestra sobre o que consegue. E aí eles já... Não, pô, você é um cara que... Aí fui participando e tal, então... Eu vejo nos filmes, aí eu fico curioso, que eu já vejo nos filmes e é uma coisa assim, dos jantares, né? Não sei se serve coisa de filme ou uma coisa americana, isso faz sentido, vocês se encontram. Isso. Agora com a pandemia mudou muito, né? Ficaram só reuniões online, né? Nós estamos voltando as presenciais. Então é os jantares que acontecem, aqueles jantares é pago por cada rotariano, né? Então nós... Seja o restaurante que nós formos lá, ou vai ser pizza, ou vai ser vinho, cada um divide a sua parte. E no momento da reunião, ela tem lá a oração de entrada, o hino, você tem toda uma sequência bem legal, assim, para que as pessoas participem. Existe a ata de todas as ações, projetos que a gente está trabalhando. Totalmente para a comunidade. Para a comunidade. Os jantares, né? Então uma curiosidade minha que eu vi no fim aquele Prenda, se for capaz, falar muito do Rotary, né? Não sei se você assistiu esse filme. Sim, aí nós temos ainda o Interact, né? Que são mais jovens. Tem a questão das pessoas que vão estudar fora, e aí lá ele encontra uma família do rotariano, né? Então fazem todo esse projeto. Ah, fica todo esse jogo aí. Agora vamos falar da... Como é que te deu? Você já foi candidato a vereador? Vereador, 2020. 2020. Pelo mesmo partido, né? Pelo mesmo partido que é o partido... PMB. Por mais Brasil. Por mais Brasil. Por mais Brasil. É o 35. 35. E pode falar número agora? Pode, pode. Você não pode falar o seu número? É, o meu número nem tem ainda, né? Então é... É porque eu só... Como eu estou como pré-candidato, então não tem problema, né? Tá. E aí agora vai ser deputado estadual. Deputado estadual. Mas voltando, por que você quis entrar na política? Também com essa coisa de doar o seu tempo, de... É, quando você se torna líder comunitário, como a gente faz, eu faço parte da Femoclan também, que é uma outra funcionalidade. Quando você é presidente, ela não consegue, não consegue, não consegue, não rótere. A gente está sempre envolvido com as lideranças aí. As pessoas... Vem você um líder, você... Aí não tem como você não entrar com a política no meio. Então hoje, graças a Deus, é o que eu falo para as pessoas que... Que falam, ô Adalto, a gente está junto aí, precisar... Quando sair o número, me chama, me coloca nos grupos que você está e tal. O que eu falo para as pessoas? Nós... Eu, graças a Deus, assim, se hoje eu tiver que conversar hoje com o prefeito Rafael Greca, eu tenho a porta aberta. Eu ligo para o assessor dele, posso ligar direto para ele, ele me atende. Eduardo Pimentel, da mesma forma. Ratinho Júnior, da mesma forma. Então, por ser um líder comunitário, você tem a porta aberta. Sim, você tem. Sempre. Então, se você procurar nas minhas redes sociais, eu não tenho nada falando que eles abonem nenhum deles. Então, eu tenho a parte boa que é feita na prefeitura, tenho que melhorar? Com certeza. Tem sempre o que melhorar. Mas as pessoas estão lá. E a gente vai buscar de uma forma que a minha comunidade, de aí agora eu respondo quanto Paraná, né? Seja atendida. Qual que é a melhor forma? Educação, respeito, sinceridade e o que a gente precisa. O que é que eu preciso? Eu preciso de um todo para a unidade de saúde e tal. Esse todo tem que chegar lá. E tem que ser atendido. Eu não preciso fazer propaganda disso. Não é isso. O objetivo foi atendido. Agora, o que acontece hoje? Então, entra bem na pergunta que você me fez. É a renovação, primeiro. A questão que eu sinto que a política... Eu gostaria que, se nós pudéssemos trocar hoje, 90% dos deputados seria um ganho para nós, população. Então, é essa a questão. E colocar pessoas que têm visão. A visão do dia a dia. Eu estou na rua direto. Ontem eu trabalhei até meia-noite e meia. No movimento. Então, o que a população quer e está cansada de política... Tem alguns que eu vou conversar. Não, política eu não estou nem... É, eu sou um cara que estava conversando. Hoje eu estou batendo papo com uma galera da política, mas eu falo. Eu sou um cara descrente total. É, porque o pessoal está assim, cara. A política perdeu muito crédito. Ou seja, está sem crédito nenhum. Quando a gente assumiu esses cargos, o que aconteceu? Nós tivemos muito... Temos que ter contato de pessoas que nos ajudem. E por isso que fazem. Nós temos. Mas é minoria. De 100, você pode contar com 2, 3. E olhe lá ainda. E aí eu fico nessa. Mas por que a pessoa mudou o perfil? Se o Adão ainda consegue, é do Rotary. O Adão é lá da piscina. Por que de repente ele tinha toda essa estrutura e ele mudou? O que aconteceu? Ah, porque entrou na política. Mas não pode. Não deve ser assim. Então aí quando a gente foi buscar essas lideranças, a gente viu que quando você tem um pouco mais de poder, entre aspas, você consegue resolver mais problemas. Então esse foi o objetivo. Sendo um vereador, trabalhando em casa, projetos. Hoje se você perguntar para o Adão, eu preciso de 20 projetos. Opa, pega a caneta e marca. Eu tenho. Se você puxar hoje um deputado, talvez um vereador, dependendo do tipo da pessoa, não vou citar nome, o cara não tem. Entende? Ideias que realmente agregam. Ah, eu vou mudar o nome da água aqui para outro nome. Ou da rua. Ninguém quer saber, não está nem aí. Então é mais ou menos por aí, sabe? E a gente vê a coisa. Ah, mas isso é promessa? Não, não é promessa. Tanto é que se você for ver das minhas promessas, é segurança, é renovação, é lutar. É aquilo que eu falei lá. É buscar algo para a comunidade. A gente sabe que tem gente passando fome. Mas espera aí, o que está precisando? Será que adianta eu dar uma cesta básica? É o que acontece no Rotary. Nós não doamos cesta básica para ninguém. Mas doamos para um projeto. É diferente. Você tem um projeto, você tem uma liderança, tem a prova que realmente precisa, aí sim. Então muitas pessoas batem na minha padrão. Até tem às vezes. Ah, eu tenho lá uma cadeira de roda, tenho de repente um... Ok, mas não é isso. A ideia é a consistência da coisa, né? A longo prazo. Entendi. Mais ou menos dessa forma que a gente vê, né? E que as pessoas que estão no meu entorno e acreditam em mim estão juntos. Então as pessoas vão trabalhar, né? E hoje as pessoas têm justamente isso. Ah, não, sabe por que eu vou votar em você? Um exemplo que me falavam? Porque eu sei onde bater. Eu sei que eu vou ser atendido. Entendi. Essa proximidade com... E a facilidade de parceria. Parceria no que diz respeito a projetos comunitários. Não parceria de falcatrua. Tem que dividir... Parceria é uma coisa, né? Nós fomos lá no colégio agora recentemente ali fazer uma parceria com eles. Onde eles vão falar, Dão, o que a prefeitura não está nos atendendo hoje? Ela não consegue nos atender. E nós fazemos aqui, da nossa forma, trabalhando, nós vamos trazer vocês para fazer com a gente. Entendi. Então isso é parceria. É trabalhar em provas. Mas quem que vai ser beneficiado? A criança que está lá na... Como eles atendem ali duas favelas, né? E que atende essas crianças, que trazem com ônibus e são atendidos da mesma forma. É um fantástico trabalho que eles fazem. A gente quer fazer parte disso. Entendi. A coisa está funcionando? Está legal. Está, está. Tem muita coisa a melhorar? Com certeza. Basicamente assim, você falou que vai entrar com segurança... Renovação. Renovação. E a questão que a gente fala hoje está muito, no que diz respeito, é a questão de honestidade, né? Ah, não. Isso é mínimo, né? É corrupção. É o anticorrupção. É o anticorrupção. Eu também falo com o político e falo, ah, não, o meu diferencial é honestidade, isso aí me incomoda. É, sim, mas é a realidade. É básico. É básico para não estar com você. Ah, não, mas eu não vou agredir a minha mulher. É o mínimo, sabe? Sim, é o mínimo. Mas isso é básico. Só que é o básico que nós não temos. Ah. Entendeu? Porque é justamente no que diz respeito a essa questão de você confundir a parceria do que você... Ah, não, eu só vou chamar você lá no meu programa porque eu vou ganhar uma pizza lá. Não. Você entende? É mais ou menos isso aí. A parceria que eu falava a minha pizza e não fico devendo pouca nenhuma. Justamente. Então, é a parceria. Aí, quando... Então, a partir do momento que o político deixar de ser sujo, vamos falar agora de quem realmente... É, sim. Entende? Aí você... Mas isso é bem difícil, né? Isso aí está para ficar não, né? Não, é difícil, mas é o básico. É o básico. Se o cara fizer o básico dentro da sua casa, o cara é honesto com os negócios dele, é honesto na casa dele, pronto. Aí já... Então, é uma mudança. Isso aí a gente não vai conseguir já. Mas a política atrás... Estava conversando com outros políticos aqui. E a política realmente atrai muita gente que quer o salário, porque é fácil. Justo, né? Às vezes o cara tem ali um monte de seguidor no Instagram, o cara tem número, tem assim, uma autoridade, sei lá, o cara é blogueiro, fala de viagem. Aí o cara, de repente, fala, vou me candidatar, começa a fazer uma pré-campanha. Pré-campanha, vale a pena. Fica falando, discursando lá. Mas já tem, nós já tivemos outros casos no passado. Vai enganar, mexe 30 por meio de salário, aí está lindão. E ele vai durar quanto tempo? Um mandato. Um mandato. Mas aí que está, muita gente quer só isso, só precisa disso. Sim, justamente. Um mandato, ele faz a vida. Justo, é. Mas depende. Eu não sei o que quer a vida para ele. Ou depende se o cara for bem pilantra. É, justamente. Mas acaba... Hoje, graças a Deus, com a tecnologia, tem muito... Todo mundo está entendendo um pouco de política. É por isso que nós estamos nesse nível. Tão legal da coisa fluir. Na eleição passada, nós tivemos aí de 13 a 14 novos vereadores que vieram. Então, somando, os que eu acompanhei e torci por eles também, estão trabalhando. Se hoje nós ligarmos e entrarmos em contato, tem a porta aberta. É isso que nós precisamos. Da porta aberta para a população. Antes da eleição, nós tivemos lá um ano e meio, lá com o Greca. Eu tinha 14 ídios aqui do bairro a ser melhorado. Ele melhorou 11. Conseguiu? Resolver 11. Resolver 11. Então, quer dizer, gente, é só a gente também... Depende de nós também, eleitores, ir lá e votar, fazer valer o seu voto. Além de tentar acertar, vamos dizer assim. Então, estou falando como eleitor agora. E também correr atrás. Se preocupar com o buraco que tem na saída do seu prédio, ou na frente da sua casa. Ah, tem um córrego aí. Pô, peraí, mas a prefeitura tem um grupo lá que só estuda e trabalha disso. Às vezes, eles não estão sabendo desse problema. Então, nós também somos um pouco culpados nisso. Às vezes, a gente quer, ah, eu quero te comprar aqui 5 água, daí você faz a nota de 10. Então, nós, aí é que entra a questão que eu digo. É a questão da educação, né? Que a gente tem que estar trabalhando direto. E essa questão, o que a gente está conversando bastante também, sobre a questão da polarização. Eu acho que essa eleição agora, para a presidência, vai dar, vou dizer, vai a eleição geral, mas no caso do presidente, vai dar uma guerra civil nas escolas aí, quando tiver o dia de votação. É, o pessoal fica também apreensivo com essa questão, né? É, está apreensivo. A gente também fica na dúvida se você, será que o voto é o voto auditável, não auditável? Será que tem valor, não tem? Como é que vai ser feito, né? Então, as informações chegaram para nós. Agora, como vai ser? STF, toda essa briga aí, né? Mas imagina lá, dia de eleição, a gente fecha a escola, a galera lá, esquerda e direita ali. Aquilo ali vai dar merda. Mas a galera vai se espancar, vai virar guerra civil na porta das escolas eleitorais lá, no dia da eleição. Ô, Lola, você não tem medo de ir lá e votar? Você vai? Vai votar. Não está bom. É, a gente... Vou não. Vou não. Vai dar merda, vai dar tiroteio. Vou de vermelho. De vermelho. Vai sair do canhota. É, mas assim, a gente, eu acho que justamente no que diz respeito, é a questão da educação, né? Então, hoje a gente vê muita família que brigou, porque não sei o quê, muitas pessoas, amigos que são hoje inimigos, né? Então, é o que a gente pede aqui, oficial, para que deixe isso aí. Isso é o momento que vem esse peso e a gente procura sempre os culpados, né? Ah, por causa disso e daquilo, né? Então, a questão de melhoria na educação e no que diz respeito a essa questão também. A educação, a minha para a sua. Ah, independente do... Como eu ali, eu trabalho na pizzaria e atendo 80, 100 crianças por dia, um exemplo. Mas, para mim, independente. Vamos mudar agora. Ah, se ele é... Eu, particularmente, sou corintiano, por exemplo. Mas se é um palmeirense, como é que faz? Não vou atender o cara? Não vou ligar a TV no jogo? Então, vamos levar por aí, né? Você tem o seu direito, né? De torcer para o time que você torce. Cara, é boa. A nossa amizade é a parte. E outra. Aí tem outra coisa. Você é um ser humano, você é cliente fornecedor, você é vizinho. Então, essa questão da política, a gente tem que levaria a ser a última. Nós estamos levando em primeiro. É, exatamente. É isso que eu acho errado. A minha filha, por exemplo. A minha filha, ela é Lula e tal. Cara, mas assim, o meu amor mudou por ela? Não. Não mudou, não vai mudar. Primeira coisa, eu não sou extremista. Exatamente. Você não pode achar que isso aqui é um deus. É, não, então. Eu estou tratando por isso, eu queria celebridade. Era isso, vamos deixar. Ah, porque o ratinho, porque não sei o que, gente. É um governador que está aí, daqui a quatro anos vai ter outro. Vai ter outro, tem que fazer o trampo dele. Tem que durante o evento que tem o trampo dele. Agora, a hora que eu precisar dele, que eu precisar que ele responda algo para mim, por exemplo. Nós precisamos de mais policiais na rua, por exemplo. A gente foi lá, notificou e mandou para ele. Ele atendeu ou não, ele vai ter que responder. Entendi. Fechou, agora eu não vou idolatrar ele. Se não der, eu vou explicar por que não der, não tem contingente. É, então a gente vai ficar amando demais esse tipo de coisa. Porque o pessoal erra. O cara vai... Ah, Bolsonaro. Ah, porque eu sou bolsonarista, cara. Você não é bolsonarista. Para que isso é foda. O cara tem um grupo, uma equipe de trabalho que muitas pessoas estão trabalhando bem. Outros não. É, exatamente. Se fosse um outro presidente, se fosse eu, o Adão, presidente, seria da mesma forma, né? Exatamente. Então aí cada um lá, tem o erro, tem isso, tem lá, surgiu tal coisa, né? E o Lula no passado também não... Então no passado, por exemplo, eu na época que eu tinha 18, 19 anos, eu nem lembro se eu votei ou não no Lula. Ele fez a gestão dos 8, 12 anos, eu acho que já deu o tempo dele. Vamos deixar... Isso é importante. Isso é uma coisa que eu gostaria de falar. Nós... São projetos que eu tenho de ideias. Por exemplo, se eu... A vereador. Eu acho que o vereador deveria ser por dois mandatos só. No máximo dois. Aí ele trabalha bem, trabalha bem, o terceiro ele é deputado. É, eu também acho. Deputado, estadual, mais duas. Fez, fez, não fez, dá lugar para outro. É. Aí, se ele fez e merece, vai a federal. Se ele fez e merece, vai a senador. É uma cadeia. É o que eu estava falando aqui. Eu acho que você tem que construir essa história. Ah, eu entrei na voa, eu entrei separando peça. Depois eu passei a líder de equipe. Depois eu passei... Eu estava fazendo um curso de segurança de trabalho. Com 30 dias eu estava na área de segurança de trabalho. Fiquei 11 anos. Por merecimento meu. Porque você subiu de carreira. Não tem parente, ninguém, ninguém me ajudou. Não preciso. Nós não precisamos disso. O ser humano não precisa disso. Exatamente. Agora os caras misturam. Aí na política entra isso. Ah, porque é parente do outro. Ah. Tanto é que os meus filhos, eu tenho quatro filhos. Nenhum está envolvido com política. Cada um está fazendo a sua faculdade, correndo atrás. Porque eu não quero. A partir do momento que eu assumir, vai ser o Daniel, vai ser o Luiz, vai ser o Antônio, que são pessoas boas até aquele momento que fazem o seu trabalho. E que eu preciso ter uma equipe. Agora a minha família não vai. Aí que entra, né? Já começam os nepotismos. Tem que começar certo. Se for começar alguma coisa errada, então nem comece. E nós precisamos de pessoas assim. E nós temos pessoas assim. Não, tem gente boa e gente ruim em qualquer lugar. Por isso que eu procurei esse partido. Então, eu vou falar um pouquinho do partido. O partido, ele é... Primeiro, é um partido organizado. Está bem organizado. É o único que já tem hoje. Se nós precisamos de 86 candidatos, nós já temos 120. 120 pessoas pré-candidatos, nós temos 120 que compõem a chapa. Então, o presidente, o Fabiano Santos, uma pessoa que vem trabalhando, inclusive é do Rio de Janeiro, vem trabalhando já isso aí no passado, né? Há muito tempo. Passou por vários partidos e hoje está organizado. Qual que é a mentalidade do partido? Nós não temos nem uma estrela. Hoje, o nosso nível de candidatos, todos eles têm a média de 3 mil votos. Ah, entendi. O Adão pode chegar de mil a 3 mil, 5 mil, que hoje, digamos, assim, a média ali vai ser de 10 a 12 mil votos. Está eleito um deputado. Ou mais votado. Mas se os outros não fizerem, no mínimo mil, o Adão não vai. Um exemplo. Entendi. Se ele tirou o primeiro, não vai. Então, o partido tem nessa questão. Só que se nós temos um candidato que tem 40 mil votos, ele chega ali e arrebenta o partido. Por quê? Peraí, mas como é que ele vai? Entendi. Então, ele quebra. Aí, por quê? Porque cada um, em média, de 2 mil votos, vai te dar lá, de 86, são lá 160 mil votos. Elege um federal e um estadual. Agora, esse cara com 40 mil votos, se ele fizer só os 40 mil votos dele, ele não é eleito. Entendi. Então, as melhorias também, as leis, estão melhorando para os partidos. Então, por isso que o nosso partido hoje não tem estrela. Ah, porque foi chamado lá o cara que... Ah, tem pessoas que chegaram e falaram assim, ó, nós vamos dar dinheiro para você colocar dois caras lá para ser candidato no seu partido. Não. Nós não aceitamos. Não entendi. Então, deputado estadual e federal, nós não temos estrela. Aí, depois, lógico, aí não vai se trabalhar lá para agosto, né? Se vai apoiar ou não. Então, o partido tem candidato à presidência? Não. Não tem? Não tem. Não tem. É só mais local mesmo. Não tem ainda, né? Não tem ainda e não está apoiando ninguém. Então, não tem nada. Não apoia, não tem ainda. Nem para governador, nem para senador. É só o vereador e deputado. É, deputado federal e estadual. Agora. Então, a gente tem muito trabalho para ser feito agora para esse grupo de pessoas. Depois, aí sim, quem nós vamos apoiar, nós vamos definir. Tem uma bancária que define quem vai ser o apoiador. Tem uma pergunta, não sei se você pode falar ela agora pelas leis, né? Acho que tem a ré e a ré. E também se você quer também. Eu ia te perguntar, você falou que tem 20 projetos aqui, fácil. Você consegue ou pode ou não pode ou não quer falar os dois desses para mim? Olha, a gente... Só para pincelar, Felipe, mas vamos ver como é que é o Fantástico Mundo da Cabeça do Adão. É, na verdade, a gente não pode, né? Nem está falando a respeito, mas... Ainda não pode. Não, é. Mas é voltado para a questão da segurança, realmente. Da segurança. O que pega hoje é a questão de segurança e no meu, porque eu sou suspeito de falar, porque eu sou da área, né? Segurança e saúde. É o que pega, né? Então a gente busca muito hoje esses apoios e está sempre apoiando. Então a questão da saúde, da melhoria da saúde, dasquelas pessoas que estão... Que não conseguiram ser de casa ainda. Entendi. Então tem vários projetos, né? E aí você começa na tua rua. Se eu sair ali na rua, eu vou lembrar de cinco, seis projetos, né? É a iluminação que melhorou agora bastante, né? A questão do FAS, que a gente tem feito um trabalho em conjunto com eles também, né? Então são vários pontos que hoje... Esse eu acho que não seria o grande problema, digamos assim, de ser eleito. Porque projeto e ideias a gente tem bastante. E tem pessoas do bem do nosso lado. Acho que o problema justamente é esse de fazer com que a pessoa vá lá votar. Como ela falou, não, eu vou lá. Eu vou lá, mas será que vai? Não. Já tem o pessoal de segurança, vai ser reforçado, né? Seja lá a Guarda Municipal, a PM, vai estar trabalhando nesses dias, né? Como outras vezes já tiveram problemas em algum... Mas eu acredito que vai ser tranquilo. Dando totalmente a direção do nosso papo, que agora também estou curioso. Vai lá. Por que que com toda essa sua direção de carreira, você montou uma pizzaria? De onde surgiu essa ideia? Então, eu trabalhei sempre na área... Quando eu estava trabalhando na Volvo lá, na área de segurança, por ter os quatro filhos, a minha esposa não trabalhava fora. Porque tinha que cuidar dos quatro filhos. Ela era a professora deles. Então, está vendo? Ah, Adão, você já tem investido numa televisão, bicho. Aí o que aconteceu? Então eu falei, então eu vou correr atrás... Eu sempre trabalhei em dois serviços. Sempre. Eu nunca trabalhei em um só. Né? Se a gente tem tudo que tem hoje... A gente tem os olhos do bigolinho. Sempre em dois. Perguntar pra mim aí, eu tenho a minha lista lá do que eu já fiz, né? Muita coisa. Mas aí eu trabalhava na Volvo, de segunda a sexta. E sábado e domingo ficava ocioso. Pra o Adão ficar ocioso é pra acabar, né? Além do futebolzinho que a gente gosta. Aí eu comecei a trabalhar na Casa dos Arcos, uma pizzaria de fabricidade famosa. Um amigo meu falou, Adão, está faltando gente lá. Pode me dar a mão? Comecei. No final de semana, dois, três. E, cara, comecei a fazer o extra lá, sábado e domingo. Aí comecei a entender o negócio. Aquela movimentação e tal. E a gente via que não tinha na época, né? Vinte anos atrás, não tinha muita pizzaria. Aí eu cheguei em casa e comecei a amadurecer a ideia. Minha esposa falou, vamos montar uma pizzaria. E aí eu falei, nós dois trabalhando, meu filho já tinha uma idade boa. Inclusive já tinha vindo pedir pra ele. Ele queria trabalhar, ele queria, né? Com 10, 12 anos já. E aí foi onde a gente saiu atrás de montar uma. Fui num contador e ele falou, Adão, só que se você for montar uma, vai custar 200 mil na sua casa. Pega uma pronta, é por 80. E na época a gente correu. Aí eu fui no Tanguá, tinha uma pra venda e tinha aqui a pizzaria. Ah, você comprou? Comprei a estrutura inteira. Era o mesmo nome? Não, era a pizzaria. Pizzanik Limitário, que era do falecido nick, inclusive. Ele abriu em 2000 a pizzaria. E aí quando chegou pra mim em 2007. Aí você comprou dele? Daí nós compramos a estrutura, estava bem assim, pra baixo e tal. E aí já mudamos o nome pra altas horas, pra levar o nome lá e tal. E aí a gente confletou todo o bairro, eu, meu filho, minha esposa e toda a família trabalhando desde o início. 15 anos. Aí conseguimos a abertura de mais um espaço, que hoje tem o banheiro, o salão. Ah, começou só naquela, porque são duas salas. É verdade, agora que é muito ok, que é duas salas. Faz oito anos que tem a sala. Começou então só delivery. Só delivery. Delivery tinha ali duas mesinhas ali, fora sempre tem umas mesinhas. Pra chegar e tomar uma cerveja ali, enquanto espera a pizzaria. E eu consegui conciliar oito anos de Volvo e altas horas. Consegui trabalhar no mesmo período, nos dois empregos. E o altas horas só de fim de semana e à noite? Não, toda noite. Toda noite. Eu saía cinco horas da Volvo, seis horas e abri a pizzaria. Eu digo eu conciliar, mas era minha esposa sempre por trás. Comprando, trabalhando. Eu tô falando eu aqui, mas tem a família inteira por trás. Sim, sim, sim. E conseguimos passar pela pandemia também, né? Então teve toda essa questão aí. Eu fui lá. Eu fui lá. Você gravamos aqui, Lula? Ficou Antônia lá e com o Lula. Nós vamos lá. Aí eu ficava, fiquei aloprando. Ah, vou tomar uma cachaça, tomar uma cachaça. E tinha cachaça lá. Ficou tomar uma cachaça. Lula. Eu tomei uma cachaça lá. Qual o nome da clave? Mineiro, mineiro. Você tem uma mineirinha lá? Tomei uma, tomei duas... Antônia foi tomando. Foi vídeo do shot. Pá, pá. Olha, grão. Não batia. Lula, não batia. E eu já tomei duas cervejas long neck. Entrei no Uber e andou duas quadras. Eu não sabia mais o meu nome. Eu tava chamando Jesus de Genésio. Eu tava... Eu me perdi, bicho. Graças ao senhor. Ainda bem que se eu estivesse dirigindo seria um perigo. Eu tinha que parar o carro. É o que a gente... Porque eu dei PT. Eu fiquei sem condição, assim. E aí tocou meu telefone. Eu falo que era a Aline, meio de mulher. Perguntando alguma coisa. Eu conversei com ela. No dia seguinte eu falei. Eu sei que você me ligou. Nossa, porque a gente conversou. Caralho, que tu bebeu, né? Eu sou profissional, né? Sim. Eu sou amador nessa história. Cara, aquilo lá. Mas tava gostoso. Coisa boa, né? E daí tava frio, né? Tava frio. Tava friozinho. Foi bom. Que delícia. Paguei um micão lá. Fazer uma varda na frente do Altazora lá. Passei vergonha. E fiz ele passar vergonha. Que nada, gente. Tá acostumado. Eu gosto muito da pizza de lá, cara. Bem gostosa a pizza. É que quando a pizza tá abrindo eu já me mandei daqui. Já tá no boqueirão. Longe, feliz, amarradão. E quero não saber de nada. Cara, legal. Quanto tempo temos, Lola? 40? É 40. 40? 40. Ah, vamos já caminhando pro fim. Adel, então que legal, cara, que... O bairrismo, né? Que a gente tá aqui mais bairrista nesse papo mais de casa, né? E você tem que voltar aqui pra gente bater um papo quando você já tiver candidato com um número bonitinho. Pra gente poder divulgar o teu trabalho e todas as tuas intenções, vem com os projetos. A gente tem... Eu sou muito atuante na questão do... Hoje o meu esporte proferido é o futebol, né? Então a gente tem acompanhado... Quando o cara fala que é corintiano, é o futebol. É, não, mas de jogar, né? Eu sei. Eu não sei jogar, eu não assisti, né? Não, porque o Palmeiren, o Palmeiren, o Palmeiren, o Palmeiren, isso é aquele cara que torce, mas às vezes não joga, né? O corintiano é que gosta de futebol mesmo. É, eu jogo mais do que torço, né? E aqui a gente tem, assim, um puxado pro Atlético também, mas eu gosto de todos, eu gosto de todos os estados, né? O Coxa que tá bem, tá no auge lá também, né? Mas eu gosto muito do futebol e também tenho projetos pra esse entendimento, né? Então pra quem tá lá com seis, pra criança de seis anos em diante, então a parte do esporte, a gente também tem uma ideia, assim, porque é o que eu penso hoje. O esporte, o cara é salvar vidas, cara. Salva vidas. Salva vidas. Então é esse resgate. Se pegar desde criança. E esse resgate mesmo, né? De puxar, a gente tem muito o que conheci do pessoal do skate, que é um negócio muito legal também, que a gente tá sempre observando, né? Todos, né? Todos eles. Todo atleta que eu conversei aqui, todo atleta que eu conversei aqui, todos começaram no esporte, se não tivesse começando a ter ido pra droga, eu teria fazendo um monte de merda. E acabou indo no esporte, transforma o cara. É uma luz, né? É uma luz, cara. Então são vários aí, é o que eu digo, frente nós temos várias. O que eu preciso é começar certo, querer fazer, ter vontade de fazer, né? E abrir a porta, realmente, pra quem necessite, né? A gente tem muita gente que precisa. Por exemplo, a gente, aí eu abro uma vaga lá na pizzaria, uma vaga, pra qualquer seja a atividade, me retornam 20 pessoas. Daquelas 20 eu consigo agendar com dois. Aí no dia da entrevista só vem um. Então esse é o grande, a gente tá assim, em todas as partes do comércio, tudo tá assim. Tá assim, né? Tá bem complicado. Tá complicado. São políticas públicas que têm que ser melhoradas, né? Daquele negócio de você, uma hora você dá demais, outra hora você, né? Entendeu? Então tem que ser... Encontrar esse equilíbrio aí, pra fazer funcionar legal. Então, isso é política, tudo hoje em dia é política, né? Então, não tem como, você não entrar, não vê... E se você não tá, você não... Vamos falar aí de, vamos botar um assunto polêmico na mesa, nessas eleições aí. Lula, Bolsonaro. O que você olha pra isso, o que você vê? Então, o nosso partido, ele é um partido mais de direita. Tá. Mais de direita. É mais pro lado do Bolsonaro. O que eu falei, a gente não vai puxar o... Eu vou trabalhar pra candidatura do Adão Pereira. Sim, lógico. Pré-candidatura do Adão Pereira. Mas a gente, pelos estudos que nós temos feitos, os trabalhos, as coisas estão acontecendo. Então, vou te dar um exemplo. Tá. Meu, que é um exemplo meu que... Há cinco anos atrás, minha carteira venceu. Eu fui fazer o exame pra troca da habilitação. Que raspa os pelos lá, que agora eu esqueci o nome. Você raspa os pelos na perna pra fazer o exame. Esse exame, na época, custava 330 reais. Peraí, 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 peraí. Que porra é essa de raspa os pelos fazer o exame de direção? Por exemplo, a carteira D, toxicológico. Você tem que fazer o exame toxicológico. Ah, porque de caminhão. Isso, de caminhão. No meu caso, eu não quis rebaixar, porque a gente, né, não sabe de ano a manhã. Eu tenho um amigo que tem uma empresa de bombeiro, então ele tem caminhão de bombeiro e, eventualmente, ele me chama. Adão, tem um evento em tal hospital. Aí, de repente, eu vou lá e tenho que pilotar esse avião, levar o caminhão ou retornar com o caminhão. Entendi. 330 eu paguei há cinco anos atrás. O exame, só pra fazer o exame. Toxicológico. Ele levava 30 dias pra dar o retorno pra mim. Ok. E mais os outros exames e fechava a carteira. Esse ano eu fui fazer, custou 120 reais. Eu pude pagar em 10 vezes. Podia pagar em 10 vezes. Em 10 dias eles me retornaram. Em 8 dias já retornaram. Aí eu perguntei pra quem... Isso é governo federal. Pra quem fez isso. Ele falou, não, Adão, eles fizeram uma... Centralizaram em uma empresa E deram lá. A empresa pode variar o valor de 120 a 150 reais. Você vai pedir parcelamento, dar parcelamento pra quem tá fazendo esse exame. E 10 dias pra você entregar. Entendi. Então, e hoje nós vamos... Eu tenho 10 anos Tenho validado desse documento. Então assim, poxa, no meu orçamento de 330 Aí se fosse atualizar o valor, né? Monetariamente Seria uma coisa. Então eu paguei 120, por exemplo. E foi muito mais rápido. Entendi. Se eu dependesse de trabalhar com aquele... Por aquele documento Eu gostaria de trabalhar. Mas isso você tá dando crédito que é a Bolsonaro. E não, não o Bolsonaro. A equipe que tá trabalhando. O governo é o Bolsonaro. Né? Não vamos... Eu acho que o pessoal tem muito disso. Então a gente tem que ver também Assim, as pingas que o cara toma Mas os tomos que leva. Então por outro lado, a gente tá passando por um, né? Então por exemplo, se a gente for falar mal, por exemplo, do Ratinho Tem a parte ruim dele Que ele deixou a desejar? Tem. Mas tem as coisas que estão acontecendo. No Paraná inteiro. Então a gente não pode jogar pedra na geni Como se diz o outro. É, não é assim. Não, mas... Como eu te falei, eu não mais política Eu não acompanho, não sou partidário Eu não tenho esquerda, direita, nada disso. Isso, isso que é muito legal. Mas eu vejo pessoas. Então assim, hoje, hoje, pessoas Não me agrada Bolsonaro Pessoa, como líder Olha pra ele, eu não vejo... Ele não passa credibilidade. Credibilidade. Eu colocaria ele pra ser meu sócio Ele não seria meu sócio na minha empresa, por exemplo Meia Pau Sim Lula a mesma coisa E Ciro pior ainda Pior ainda Então eu vejo essa galera que tá aí Eu falo, é desanimador Então, aí é o que entra na questão do... Pros pré-deputados estaduais Então eu tenho mais ainda Tem que trabalhar mais ainda justamente por isso Pra mudar esse conceito Então, nos deputados estaduais, nós temos isso Porque nós temos o Adão, que é a primeira vez que vai se pré-candidatar Nós temos várias pessoas Agora, pra presidente, infelizmente, nós não temos Nós não temos nem a segunda, nem a primeira, nem a segunda e a terceira via Não, não tem Entendeu? Que passe a sua credibilidade Você entende? Outubro vai ser um ou vai ser outro Entra naquela questão que você... É, entra naquela questão que nós falávamos E eu aí que eu fico chateado Que a gente falava no passado o seguinte Eu vou votar no menos pior É, então Isso que é a mesma Então é isso que eu quero pedir aqui Que as pessoas que entendem de política e gostam de política Se interajam um pouco mais E venham com a gente Pra ser um candidato a vereador Um pré-candidato a deputado É isso que a gente precisa Nós precisamos de pessoas novas Sim Só que você não tem Ah, porque o cara lá vai... Ah, não, aquilo lá não dá Ah, aquele lá que tá querendo entrar porque ele quer um benefício Como você falou Ah, ele quer porque ele tem a família lá Você entende? Então é assim Ah, ele quer porque ele quer... É complicado A política... Por isso que você fala de política hoje E nós estamos com esse problema Porque você não tem pessoas que querem sair e votar Que querem... Então... Aí eu vou ter que provar por A mais B que Chegando lá na frente Se chegar, eu vou ser o diferencial Vai ter um diferencial Então... Isso aí, Edom Valeu o papo, cara Obrigadão Obrigado eu Você foi vindo bater esse papo comigo Vim de longe Desceu um elevador Porque ele é meu vizinho Subiu Chegou no horário, né? Só faltava chegar atrasado Mas você fica do lado da academia Fazer uma pra lá Não, academia não vou não Deus me livre Eu prefiro ir no altas horas Que tem cerveja E a academia Foi um excelente benefício pra nós aqui Do bairro Foi segurança Qualidade de vida Já estão lá com dois Mais de dois mil alunos Caramba Não é porque a gente é aluno, né? Mas é Essas franquias que vieram Vieram equipamentos excelentes, né? Então Bem bacana Então Pessoas que faziam mais de Cinco, dez anos que não faziam A gente vê ali Ah, eu tô lá na academia Tá todo dia É o que a gente vê na hora certa Que é esse retorno aí Todo mundo retomando com vontade Retomando com vontade Vontade de fazer acontecer Valeu, galera Se inscreve aí no canal 80% das pessoas que assistem Não se inscreve Dá aquele joinha Pra dar aquela força Até aquele dislike Também dá uma força igual E comenta aí Se você já tomou ali Comer uma pizza do Altas Horas Aqui no Bicoílios Se você é daqui Se não foi Vai lá Que é top E a cachaçinha Se você gosta de uma É bem boa Mas vai devagar Até a próxima Um abraço Obrigado, gente Adão, Pereira E Altas Horas Deixa eu rir Altas Horas Que ele não é O Sérgio Gras Aqui no Bicoílios Tchau, tchau.